Com o correr dos anos fui criando vários doces, andava com uma paranoia das bolotas, para criar a bolota para fazer doces e criei pastéis de nata de bolota, delicias de bolota. Havia uma série de doces com bolota, como os criei de bolota, que é um doce regional. Há falta de 4 anos, assim mesmo a sério. Tive algum tempo a testar, visivelmente um mês fiz várias tentativas. Convidei uma moça amiga que trabalha em farinhas e ela fez uma farinha de bolota com muita qualidade, até quando eu estou a gostar. E estamos a trabalhar da outra parte das delícias, da outra parte com bolota congelada. É escaldada, é moída, é ficar com uma granha, nota-se, ou com uma granha, nota-se, apanha-se um bocado na bolota. Se fosse moída ou cozida, fazia-se, ficava um puré. E depois das nata, teve que ser mesmo como farinha, muito, muito. Antigamente fazia-se com moinhos de pedra, não é? E sempre farinha com muita qualidade. Antigamente, porque fazia-se antes de haver a batata, as pessoas eram alimentadas com bolota. e depois de esquecer-se disso e não leram um bocado da história, porque isto da história de antes, fazia um pão na bolota, fazia um doce de bolota e tudo isso foi perdido. Estamos a incentivar o mercado para isto e as pessoas, para provar estas igualdinhas que é realmente um produto com muita qualidade. Tchau.